Mas o princípio é da melhor, é pra família Riqueza pra corela, uma casa daquelas Passa até frica, eu tu, mas eu que sou favela Quero cantar, quero vencer quem busca alcoaça Você queixa fama, mas eu tô querendo grana Riqueza pra corela, uma casa daquelas Passa até frica, eu tu, mas eu que sou favela Quero cantar, quero vencer quem busca alcoaça Você queixa fama, mas eu tô querendo grana